O meu papel como homem é promover espaços para o diálogo aberto e minimizar os viés inconscientes nas tomadas de decisão da empresa. Acho que é importante observar que mecanismos de contratação e promoção a companhia possui para garantir a equidade de acesso às oportunidades. Acho também que, além disso, ampliar a consciência de todos na organização e ser role model sobre a importância de aderirmos aos programas, políticas e ações que tratam de questões como home office, horário flexível, short friday e programas de mentoria, entre outros. Destaco também o papel dos líderes em se responsabilizar por viabilizar processos para os períodos específicos como saída e retorno de licença e maternidade. Legenda Adriana Zanotto E aí